A MESES 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 Para o resto da minha vida no peito leva essa agonia meu amor do seu país tu há de ser feliz um dia tu vais ter a tua casa e vais ter a tua família mas não te esqueças meu amor que eu vou te amar para toda a vida Perdoa-me se algum dia eu te fiz chorar Perdoa-me um dia tu vais entender o pai Perdoa-me se algum dia eu te fiz chorar Perdoa-me um dia tu vais entender o pai Perdoa-me se algum dia eu te fiz chorar Perdoa-me um dia tu vais entender o pai Perdoa-me Perdoa-me se algum dia eu te fiz chorar Perdoa-me um dia tu vais entender o pai Perdoa-me se eu e fui portanto te amar o pai e o 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